Gente, o SBT, afinal de contas, vai ou não vai continuar com a programação infantil, tá, gente? Quer dizer, o pouco de programação infantil que resta na emissora aos sábados em 2024. Confere aí, mas antes, tá, gente? Se você é novo ou nova, se inscreva nesse canal, porque eu tô sempre te informando aqui sobre tudo que envolve a televisão, a internet. Então se inscreva aí, ativa o sininho. É, Vatson, televisão. Daqui a pouco a gente se encontra, tá, gente? No final do... Olha só, gente, o SBT continuará investindo na programação infantil do ano que vem, que no caso é 2024, esse ano que acabou de entrar. Independentemente dessa distorcida lei continuar existindo ou não, a emissora pretende seguir normalmente com a sua programação infantil em 2024. Entenda-se por novelas infantis, que são exibidas de segunda a sexta, né, em vários horários, e os programas infantis e seriados no sábado, tá? Que é o sábado animado e o programa do Lucas Neto que tá vindo aí. Bem, gente, quero saber de vocês o que vocês acham disso. A notinha do Fravinho Rico. Olha, eu acho assim, gente, que é bom sempre investir. Eu acho que em 2022 e 2023, principalmente em 2023, né, foi o ano que a SBT realmente renovou o sábado animado, né? Não que eles renovaram o conteúdo, quando eu falo conteúdo eu tô me referindo às brincadeiras, mas renovou os desenhos, a gente teve praticamente de janeiro a dezembro novidades, o que eu acho interessante. Eu acho que como não existe mais o Bom Dia Companhia, né, gente, né, pra dividir a atenção, e o Bom Dia geralmente sempre ficava com a maior parte dos investimentos, né, muito por culpa da Silvinha, né, que a Silvinha que forçava ali, desse dependência da SBT, nem no A tava mais, mas eu acho assim, gente, que vale muito a pena você investir na programação infantil. É uma pena que a gente tenha essa lei aí que proíbe a programação infantil de ter lucro, porque eu acho que se tivesse, mas eu não sei se caberia mesmo assim com o lucro, vai, se uma programação infantil adulta, desculpa, uma programação infantil hoje em dia, com tanta programação adulta, sabe? Eu não consigo, eu vejo as pessoas falando assim, Ai, tomara que a Globo tire um encontro e bote a TV Globinho. Eu acho que a Globo nunca vai botar a TV Globinho segunda, sexta-feira a mais. Nunca. Mesmo se tivesse a lei. Já fez uma transição que deu certo e o SBT também tá começando a fazer. Então, tipo, eu acredito eu que no sábado e no domingo, beleza, acho que poderia ser ali no sábado ou no domingo uma TV Globinho na Globo. Eu acho que o SBT já tem o sábado animado ali, não precisa mexer. No domingo talvez poderia ter alguma coisa também, né, Vax? Um domingo animado, né, fã? Pois é, poderia ter alguma coisa ali. Embora eu ache que nas manhãs de domingo deveria ter um esportivo. Mas poderia caber alguma coisa também. Mas eu acho assim que, tipo, diário, gente, não cabe mais. Não cabe mais. A não ser que seja uma série, tipo assim, não sei, uma coisinha assim. Mas, tipo, diário não cabe mais. Não cabe mais, esqueça. Bom dia, companhia. Agora, me dá uma raiva dessas pessoas que vão pedindo volta de TV Globinho. Gente, entenda, se a TV Globinho voltasse, se a Globo fosse essa bondosa, toda que a Globo é, né, que a Globo é a emissora mais bondosa do Brasil. Se a Globo fosse bondosa e voltasse com a TV Globinho, tá, gente, né? Provavelmente o público que encheu o saco da emissora pra voltar ia ser o primeiro a chegar na rede social e comentar no X. Não gostei, não tá passando os desenhos que eu gosto. Meu amor, você tem que entender que cada desenho é feito pra uma época e pra uma geração. Não tem como pedir hoje em dia que a TV Globinho se voltasse e passasse as aventuras de Jack Chan porque as crianças hoje em dia não iam gostar. Claro, ia ter crianças que talvez se interessassem porque tem crianças que são criadas com esses desenhos porque os pais ensinam a assistir. Ou então, às vezes, a criança já é igual a mim. Quando eu era criança, eu gostava muito de coisas antigas. Eu sempre teve esse negócio meio nostálgico dentro de mim, né, de ver gravações, ver HS, essas coisas, essas paradas eu gosto. Mas nem toda criança é assim, né? Toda criança... Nem toda criança, até a hora que você bota um caverna no dragão, a criança acha uma chatice. É um absurdo, vai, se a criança achar a caverna no dragão uma chatice. Pior que eu concordo, né, fã? É. Agora, fã, tem alguns desenhos que ainda funcionam com as crianças hoje em dia, tipo o pica-pau. Mas também, vai, se tu tá comparando um desenho que nunca foi... Nunca saiu. Pior que é mesmo, né? Já tá há anos exibindo, né? É. Aí as crianças meio que já se acostumam. Aí já se acostumam, mano. Fora que pica-pau hoje em dia também tá na internet. Tem várias versões do pica-pau. Então as crianças já se acostumam com o pica-pau. Só que, uma coisa é você comparar um programa que não saiu do ar, vai, só com um programa que já saiu do ar e se voltasse, não ia atender o público da forma que o público ia querer. Porque o adulto que a gente tá me assistindo aí, que pensa que se agora eu voltar com a TV Gorulinho, vai passar Jack Chan, Dragon Ball Z e três espiãs demais, meu amor, bora crescer. Bora realmente procurar um emprego. Bora realmente pagar as nossas... Porque a maioria dessas pessoas não tem emprego, não trabalha, não faz nada da vida, entendeu? E acha que a televisão tem que ser a programação lá dos anos 90, dos anos 2000. Não, a televisão tem que se modernizar. Infelizmente, tem muitas coisas boas na nossa época que a gente era criança que se perderam. Eu queria muito que as emissoras tivessem programação infantil, Vatsky. Eu acho isso muito legal, muito nostálgico. É bom mesmo, né, fã? É muito bom. Acho que tem espaço pra cada emissora fazer o que sabe melhor. Acho que o SBT poderia ser uma emissora que se tivesse programação infantil hoje dia fosse muito melhor, né? Com várias... Principalmente hoje em dia que não tem Grobo mais passando. Eu acho que poderia ser, talvez, ali uma vitrine até pra marcas, né? Como Disney, que poderiam... Se tivesse merchandising, né, gente? Poderia ser uma programação bem legal infantil ali, diária. Só que não cabe mais, infelizmente. Então, tipo, eu acho que no sábado eles estão certíssimos de investir, né? Vai vir o Lucas Neto aí. Tudo bem que o Lucas Neto deveria ir pro sábado animado. Mas... Melhor do que nada, né, gente? Melhor do que acabar. Eu quero saber de vocês o que vocês acham disso. Se vocês quisessem que TV Grobinho voltasse, Bom Dia e Companhia voltasse... Ai, gente, não pede não, pelo amor de Deus. Me poupa. Me poupa, me poupa, me poupa. TV Grobinho até que eu levo na zoeira. Bom Dia e Companhia, gente. Ai, não suporto mais. Tipo, não vem pedir Bom Dia e Companhia aqui embaixo, não, amor. Não vem nada do SBT. Gente, o SBT é uma emissora que me dá um ódio quando as pessoas pedem. Ai, volta Chaves. Volta isso. Volta aquilo. Gente, para. Ela não vai voltar. Para, 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 para. Em vez de você pedir coisa velha, pede coisa nova. Pede para o SBT botar um programa legal na programação. Sabe? Pede. Ou então pede, em vez de você... Pede desenho para o sabre animado. Ai, eu quero que passe esse e esse aqui. Bom Dia e Companhia já morreu. Já morreu, já morreu. Pede para o sabre animado. Pede. Ai, eu quero que volte corrida maluca. Mas não sabe animado. Não pede no Bom Dia e Companhia, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor. Mas vai ter gente que vai pedir aqui embaixo. Vai. Watson. Hashtag. Volta a Bom Dia. Tudo beleza, meu chapa? Ai, meu Deus. E aí, gente. O que vocês acham disso? E aí, gente. O que vocês acharam de tudo isso? Concorda? Discorda? Enfim. Comenta aqui. Só não me enche o saco. Vê no show. 2024 não é o ano de me encher o Spavkova. Um beijo. Um queijo. Gostou, Felipe? Matou um pouco da saudade? Dia 10 eu estou de volta. Até, gente. Dia 10 é depois da... Espera aí. Essa semana já é dia 10? Gente! Viados! Essa é a minha última semana de férias. Eu já volto segunda... Eu vou tirar férias no meio do ano. Porque eu preciso. Eu preciso de férias no meio do ano. Quer dizer, eu vou tirar férias no meio do ano de qualquer forma. Mas depois vocês vão descobrir o motivo. Né, Vats? Meu Deus. Ele vai mesmo. Mal posso esperar pelos vídeos no final de 2024. Início de 2025. É quando o fã vai postar. Isso que ele postar, né? Que o fã é o fã dos descartes. Que descarte, menino. Tá doido? Eu nem descarto nada. Ou ele descarta sim, que eu escuto ele falar direto. Ó, pare de me filmar.